Há quanto tempo trancado no hotel? Dez dias. Dez dias. Cara, mas vocês não têm noção. As pessoas acham que não têm noção. Tipo assim, ó. São dez dias sem relógio, sem calendário, sem celular, sem calculador, sem TV, sem nada. Sem livro. Sem livro. Nada. Você não pode ter nada. Não. Aí, seguinte, cheguei lá, cortina blackout, grampeada de fora a fora. Ah, cala a boca. Você não pode nem abrir a janela. Não pode chegar perto. Aí você não sabia. Contratual. Caralho, velho. E daí, seguinte, eu não sabia se era dia, se era noite. Aí, tipo, eles te dão uma carta quando tu entra nesse hotel. Tipo assim, tu escolhe as refeições, né? Que tu quer. O que tu prefere no almoço? Três opções de almoço. Três opções de café da manhã, de café da tarde e de janta. Aí, eu sabia o que era o quê pela comida que vinha. Ah, agora é o almoço. Mas eu tenho certeza que os caras, tipo, me davam almoço de tarde, café da manhã. Pra confundir. Confundir a cabeça, cara. Fiquei todo errado, assim, ó. Cara, mas por que é tão extremo assim, velho? Pra pirar o cara. Aí, se... Sabe que é pra pirar? Eu vou falar assim, acho que eu... Aí, eu já ia embora. Você já ia embora ainda? Ah, eu acho que... Já porrava a porta. Já chutava a porta. Já quebrava a janela. Vou pular. Não, mas quando é que entra essa comida, eu falo, amigão... Não, e a comida... Eu não vi gente, né? Mano, você não... Ah, a comida era por debaixo. Não, a comida era batir na porta, abrir uma fresta, saco, fechava. Eu só via gente... Ah, eu já ia embora aí. Eu já ia embora aí. Eu via gente só nos exames de... Sem ver luz. Podia dar um livro pro cara, um lugar, pelo menos, um sítio, um lugar que o cara veja verde. Eu não tive, né? Eu não tive livro. É pro nego não ter localização. Não sei se algum... Não saber horário. Mas nem ofereceram um livro, porque um livro ajuda. Quinto dia... Imagina que delícia. Se não tem nada, tem um livro, pelo menos um livro é do caralho. Você aprende alguma coisa, né? É, puta que pariu. Quinto dia, eles falaram assim, ó, vai chegar um entretenimento. Que bom, né? Quinto dia. Que bom. A opção que eles tinham da gente sair um pouco era tomar um sol no terraço às quatro e meia da manhã. Eu não, cara. Tomar sol quatro e meia? Quatro e meia. Daí tinha meia hora. Quatro e meia, cinco. Sol? Mas que sol? Eles falaram isso. E daí, tipo assim, porque é o horário que não tem ninguém lá do hotel pra ninguém ver a gente, entendeu? Cara, eu não sei se alguém foi. Eu nunca fui nesse... Isso aí eu tava ou dormindo, sei lá, me punheteando. Aí eu... Mas só o que eu fiz. Aí seguinte, quinto dia chegou o entretenimento. Ah, entretenimento. Bah, eu faceiro fui abrir a porta e adivinha o que que era? Que era? Quebra-cabeça de mil peças. Que era uma catedral a imagem. Ah, pelo menos... Legal, porra, vai. Não tem o quebra-cabeça. Eu também não ia montar, não. Eu ia jogar pela janela. Não, não dava também pra ir na janela. Também não dá, verdade. É que mil peças é foda, hein? Não era mil peças assim. Era mil assim, de uma catedral cheia de detalhes. Jesus e todas as Virgem Maria que existem. Era pra deixar ser louco. Louco. Eu peguei o quebra-cabeça, despejei e deixei morrinho. Deve ser a catedral lá de Barcelona. É. Aquela que é impossível. Puta que pariu. Cheio de coisinha. Talvez seja o cara horrível. Horrível. Aí eu, cara... Até chegar... Isso é pra ver se o negro é afim mesmo de entrar no Big Brother. Até eu chegar nesse hotel, eu tava achando que podia ser ainda armação. Demora cair a ficha, né? Eu pensei, cara, isso é fácil, velho. Pegar uns caras, contratar uns caras. Já tinha muita gente que não gostava de mim na época, né? Muitos jogadores que me bloquearam aí por causa que eu fazia os vídeos e criticava os caras. Depois eu me disse, eu era mação. Quando os caras me pegaram no aeroporto do Rio de Janeiro, os caras chegaram... O carro da Globo era um Celta. Os caras me pegaram de Celta, duas portas. Aí chegou o Celta pra me pegar na... Não é, cara. Isso aí não é Globo. Não é. Não é. Se fosse o BBB, se fosse na rede TV, eu ia acreditar. Mas na Globo? Um Celta, duas portas? Não, não. Aí, beleza. Entrei no Celta. Fiquei atrás, tinha o motorista e o segurança. Aí, no meio do caminho, o cara falou assim pra mim. Irmão, relógio, celular, documento, brinco, corrente, tudo que tiver de valor, documentação ou digital. Virou, me alcançou o saco. Bota dentro desse saco aí pra mim. Saquinho aquele que tem um zíper. Sei, sei. Lacradão. Aí eu já olhei. Mas o que é isso, cara? Ele não é. Norma do programa, tu tem que te desconectar do mundo agora. Não bota em corrente, nada? Beleza. Aí... Nem falava pra mãe a última fala. Nada, nada. Botou no porta-luva. Daqui a pouco se virou de novo. Veste. Aí me alcançou uma venda e um saco preto de pano. Puta que pariu. Aí eu... Puta que pariu. Eu olhei pra ele. O negão. Eu olhei pra ele. O negão. Dá real. Quem é que te pagou? Quem é que te mandou, negão? Não é isso aqui. Não é da Globo. E ele falou. Não, cara. É o procedimento. Tu não pode saber o caminho. E também ninguém pode te reconhecer. Deu. Puta que pariu. Beleza. Aí fui assim até o hotel. Aí chegou no hotel. A gente chegou. Aí me pegaram pela mão e foram me guiando assim, ó. Que nem cego. Você é vendado com o saco na cabeça. Aí me largaram. Aí a mulher falou assim, ó. Eu vou sair daqui. Vou bater a porta. Tu conta até 10. E tiro o saco que eu ia vendo. Tirei. Eu tava dentro do quarto. Só ali que eu tive noção que era Globo. Porque o quarto era violento. Era lá naquele hotel Hilton que tem na Barra. E eu nunca tinha ido... Até então nunca tinha ido num quarto tão foda assim de hotel, sabe? Pelo menos era grande o quarto. Não, era grande. Duas câmaras de casal. Ah, então tava bom. Eu nunca tinha passado por isso. Duas câmaras no mesmo quarto. Você brincou de pular bacana pra outra? Não, tu não tem noção do que eu fiz. Eu olhei assim, eu já pensei. Cara, isso aqui é uma big do maçoroba aqui dentro. Swing. Aí o seguinte, cara, tu não tem noção. Eu fiquei esses 10 dias pelado. O tempo todo pelado dentro do quarto. Gostoso, né? Com banacã. Com banacã. Esteban. Eu tava de esteban, peladinho. É, trancado lá, velho. E punheta assim. Tinha alguma câmera, você chegou a ver ou não? Não. Isso não tem mesmo. Cara, punheta. Eu não tenho noção do que eu fiz. Eu bebia na época. Tinha tudo. Os melhores chocolates, melhor bebida. Aí tinha um frechenezinho, aqueles pintulinhos de frechenezinho. E eu, cara, eu vou ficar bêbado os 10 dias. Vai ser de frechenezinho. Vai ser de frechenezinho. Eu vou ser um negão chico esses 10 dias. Cara, é o dia todo. Frechenezinho, frechenezinho, frechenezinho. Bêbado. Eu fiquei 10 dias bêbado. Frechenezinho, 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 frechenezinho. Frechenez, frechenez, frechenez. Punheta, frechenez. Punheta, frechenez, frechenez. Punheta, punheta, frechenez. Guspia, frechenez na pista. Batia punheta com frechenez no cacete. Cara, suco de laranja. Suco de laranja por cima. Cara, eu bati punheta sentado na cama, de pé na cama. De barriga pra cima, de bruxo. Com o pé no trinque, sentado na pia. Fiz um salseiro, cara. Fiz um salseiro naquele quarto. Deu trabalho o pessoal pra lavar depois. No último dia, depois que o cara bota pra rua, né? Os lactobacilos. Dá uma baixada na pressão, né? Dá uma bad também. O cara meio que se arrepende. Não sei qual é que é. Aí me deitei de barriga pra cima. Logo depois do punhal, olhei pro teto. Cara, um espelhão no teto. Aí eu pensei, puta que pariu. Será que já estavam gravando agora? Que merda. Aí eu pensei, puta que pariu. Será que eu já tava no Globoplay? Nove dias me punheteando aqui no Globoplay? E até então eu pensava que eu era o único negrão. Eu nunca vi um hotel com um espelhão no teto. É motel, né? Tinha um espelhão no teto. Ah, filmaram você. Daqui a pouco vai ter um especial. Caralho, irmão. Tinha um espelhão e eu pensei assim, cara. A peça do dia. Eu era camarote e eu era negro. Então, eu sou negro, né? Não era. Eu ainda sou. Continua. Por enquanto eu sou negro. Eu era o camarote e negro. Aí eu pensei, na teoria eu achava assim. Eu sou o único negro, né? Que sempre botava um negro e uma negra, né? Sempre foi assim. Até o meu ano. Aí eu pensei, puta que pariu. Já me cancelaram. Certeza. Já me cancelaram. Imagina o Globoplay. Os caras trocando as câmeras dos camarotes. Seu dez dias pelado. É o quarto branco. Sei lá. Os caras artistas lá, tudo intelectual. Daqui a pouco fazendo umas flexões. Não, fazendo quebra-cabeça. Meditando. Montando quebra-cabeça. Vai pro quarto do negrão, guspindo, frexeneiro, cacete. Pelado dez dias. Pelado dez dias. Cheio de papel higiênico pelo chão. Caralho. Caralho. Eu fiquei apavorado. Mas entrava alguém pra limpar o quarto? Não, não. Não entrava. É tipo assim, ó. Eu tinha que fazer o seguinte. Eu alcançava na porta quando os caras iam me entregar comida. Ô meu, tem lixo. Aí já metia. Ah, entendi. Mas tipo, era por conta, assim. Não entrava ninguém. Eles só entravam no quarto pra fazer PCR. Cara, eu fazia três PCR por dia, sendo que eu não tinha contato com ninguém. É, mas pra saber se tava com Covid, mas também trocava a toalha, né? A toalha, cara. Não, eles botaram uma quantidade. Cara, água. Ah, eles já tinham? Toalha. Não, água. Eu abri o guarda-roupa. Tinha fardo fechado. Tudo pra não entrar em contato comigo, cara. Entendi. Até.